Música Vamos lá pra mais uma entreguinha aí com vocês? Bora! Tamo junto com a banda do canal Clandestino Channel Tamo aqui na proximidade de Canvey Cês lembram aí do Canvey? F Brasil, Ferrinho Pois é, ele tá aqui do lado aqui, né? Só que agora a gente vai aqui nessa... Heidle Chama o lugar aí, né? Acho que eu tenho um vídeo aqui nessa loja aqui Talvez um ano atrás, por aí É um ano atrás Passar pra faixa de lá, que essa daqui ela vira, né? Tia parou ali, ó Essa faixa aqui vai virar aqui à direita, né? Não posso ficar nela Já dá aquele agradecimento violento Responsa Bom, passamos ali a flyover, a rotatória essa aqui aqui atrás Deve ter uma próxima aí na frente Mais outra A gente entra, acho que tem tipo uma bifurcação assim, né? O supermercado tá ali à esquerda 15 horas e 42 minutos Temperatura 9 graus Vamos com essa daqui Já na primeira... Na primeira ficha do carrossel, né? E a segunda é lá em Clacton Lá eu não vou filmar não Que eu já filmei lá já E lá a manobrinha sem graça, né? Um lugarzinho assim meio... Xuxo Se fosse tipo um Bognor, né? Na vida aí, né? Um Bognor vale a pena, né? Você filmar várias vezes, né? Cada... Cada vez que a gente vai lá É uma estrepada diferente, né? Mas lá em Clacton Não tem nada demais lá Pô, da discussão que a gente teve lá com o patrão lá Por causa desse... Patrão e o motorista lá, né? Ahm... Esses dias aí, ninguém usou caminhão mais não, hein? Ninguém pegou ele, né? Eu achei até meio estranho, né? Falei, eita... Tá sujo ainda, né? Ainda não limpei ele, não Vamos ver aí Esse final de semana eu vou trabalhar no sábado Outra, ele tá com a camiseta lá de Amsterdã, né? O pessoal gostou também do vídeo aí Lá da viagem de Amsterdã Alguns comem cucada aí Outros... Cada um tem uma visão, né? Outros já só por falar do fato que... Ah, lá tem maconha e maconheiro Então já fica incomodado, né? Ah, esse lugar aí cheio de maconheiro aí Eu não gosto, não E... Ué, esses vão bater aí mesmo, um no outro? Como é que é? Hihihi E como eu tinha falado no vídeo lá, né, galera Igual sai, eu vou muito aqui pra Londres, né? Final de semana aí Ou até mesmo pra essas cidadezinhas aqui em volta, né? Direto eu tô nesses pubs aí Até os pubs aí lá perto de casa lá Tomar cerveja ou... Sei lá, dar uma andada, né? Porque a gente só fica... Eu aprendi nesses... Nesses últimos anos aí Que a vida não é só trabalho, né? Passa muito rápido, né? Passa muito rápido E quando você for ver... Está aí amargurado Não fez nada, né? Tipo... Só trabalhou, trabalhou Pra tentar juntar uma coisa Que talvez você nem vai conseguir juntar direito, né? Então, tipo... Eu já de uns tempos pra cá Eu já deixei o foda-se Vivo com aquilo que eu tenho Né? E apenas eu tenho um tempo aí Um tempinho Alguma... Uma brecha Eu já... Já cato aí o avião Asa dura E o carro aí Eu já vou pra algum canto e... Esvairar a cabeça, né? Passei muito tempo ralando Dia e noite, né? Dia e noite, assim... Sem parar, né? Pra juntar, 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 juntar Né? Mas quando eu fui ver Eu tava todo arrebentado De cabelo branco já Cansado pra caralho Estressado Com não sei o que Você vai olhar na conta lá O que você tem lá? Porra nenhuma, né? Se fosse um povo Um sacrifício danado pra nada Então eu tô sempre aproveitando, né? Deu uma brecha Seja com pouco, né? Que você não precisa de muito Pra se divertir E como eu vou voltar No assunto de Amsterdã, né? Eu vou muito aqui nos lugares Aqui, né? Nos paba aqui E tem briga demais, gente Galera, tem briga pra caramba, né? Tem muito paba aí Que você tá aí E dá uns quebra-pau Por nada Por nada, né? Porque bebo daquela, né? Bebo quer ter razão em tudo, né? Às vezes tá tomando Uma sua cervejinha lá E os caras já se estranham Um com o outro ali E já vai lá pra fora E já começa a brigar, né? E não que eu tenha ficado Muito tempo lá na cidade, né? Pra dar uma Como se diz, né? Uma informação correta, né? Uma visão mais ampla, né? Mas pelo pouco tempo Que eu fiquei lá, né? E num lugar bem badalado Bem movimentado que eu fiquei lá, né? Cheio de gente fumando, né? Obviamente Maconha pra tudo quanto é canto, né? E os bar também, mas Não vi ninguém enchendo o saco de ninguém, né? Tem uns retardados lá Que você vê lá Que ficam enchançadas as minhas Na vitrine, né? Vão lá pra ficar enchendo o saco delas Mas Eu não vi briga, né? Não vi empurra, empurra Não vi ninguém se estranhando, né? Tipo Nada, né? Coisa que eu vejo direto aqui, né? Vejo bastante isso aqui No pubzinho ali perto de casa ali Tem uma ruinha onde eu morava ali Que ali é o canal deles ali Se matar lá, né? Os caras bebem ali no papo Que tem na High Street, né? Viram a rua ali Que é onde eu morava Que dá na praia lá Vai lá e quebra um no outro Na porrada, né? Por nada Por absolutamente nada Então sim Eu julgo aquilo que me vem criar problema, né? Então Se o cara gosta do negócio de lá E fuma lá no canto de lá E fica de boa na dele E pra mim não Ah, não vou lá Porque tem gente de maconheira ali Pra mim o cara pode usar o cu de escapamento, né? De tanta fumaça, né? Então Ele quer, né? O problema é dele, né? A pessoa não tá incomodando ninguém Lá é liberado, né? Lá é livre, né? É legalizado, né? Então tipo assim Você pode usar, né? Então não é contra Contra a lei, né? Que tá esfumando escondido ali Pra ir criar problema Não, ali é liberado, né? É legal, né? Então Tem uns lugares que vendem, né? O povo tá fumando Tucotecante, né? Tem um turismo grande lá Que vai tudo pra lá Pra, obviamente Pra viver essa liberdade Que eles têm lá, né? Que não é um problema, né? Aqui se pegar da BO, né? Pegar o cara fumando aqui Da BO na hora, né? A gente te leva preso, né? Não que você fique, mas Pelo menos lá dentro Assinar os papéis Você vai, né? Então Não Que é possível Toda vez que eu tô gravando Telefone toca Lá não é um problema Então o povo assim É muito tranquilo, né? Foi a impressão que eu tive, né? Posso estar errado, né? E alguém pode ter uma visão diferente E é como eu tô falando, né? Tipo Sei lá, né? Acho que Bom, cada um tem uma visão, né? Só que Tem muitas pessoas que eu vi que Até aqui também, né? As pessoas vivem muito dentro De uma caixa fechada, né? Aí pra pessoa abrir essa mente, né? Tipo Aprender a aceitar certas coisas, né? Ela tem que bater de frente Com aquelas realidades ali, né? Porque eu quando era Moleque, né? Adolescente, né? Era Viado, né? Viado, né? Homossexual, né? Que era viado Literalmente era viado, né? Viado Era sinônimo de doença Aidético, né? Que era isso que a gente Pensava, né? Maconheiro era sinônimo De violência De roubo De estupro De Que aí já trazia prostituição Que já trazia mais Viadagem, né? Mais homossexualidade E por aí vai, né? Tipo A gente tinha Tinha aquela coisa ali também de Isso eu falo Na minha adolescência Era aquilo que eu vivia Que eu via ali, né? Aquela coisa do Pessoal que vinha Do Nordeste, né? Ah, esse serviço de baiano, né? Ah, isso aqui é coisa de nordestino Ah, isso aqui Tipo Isso é A pessoa Quando ela começa a viver Dentro de uma Começa não Quando ela vive, né? Ela não sai, né? Porque todo mundo Começa a viver nisso daí, né? Aí a questão da pessoa Querer sair daquilo ali Daquela Daquela caixa ali Ou ficar ali dentro, né? Que depois que eu vim pra cá Que você bate de frente Com a realidade Né? Com várias realidades, né? Você tem que viver Com aquilo ali Né? Você vê que tem pessoas Que você menos espera Que fuma maconha o tempo todo, né? Tem um rapaz lá Que eu conheço Que dirige caminhão O cara Ele trocou A droga Pelo cigarro Ele não fuma cigarro Ele fuma só aquilo lá Né? E o cara trabalha O cara fala assim Cara, mas se a polícia te pegar Não sei o que Eu falo assim Bicho, isso aqui virou pra mim Um cigarro normal Não faz efeito mais Tipo, do tanto que ele fuma, né? Então não faz efeito Pra mim mais, né? Tipo, pai de família Trabalha pra caramba Eu vi aqui que vários Mas vários Vários, vários, vários mesmo Fuma, né? Você aprende a conviver com isso Você aprende Você vê que seu vizinho Tá fumando maconha o dia todo Você vê que o seu outro vizinho É homossexual Você vê que aquele ali É negro africano Você vê que aquele ali É muçulmano Você vê que aquele ali É budista Você vê que aquele outro ali É... Então assim São várias diversidades, né? Várias coisas Você é obrigado a viver Senão você não consegue viver Num lugar desse, né? E coisa que antigamente, né? Tipo, na minha infância Adolescência Certas coisas Era o fim do mundo, né? O maconheiro, pelo amor de Deus, né? A mãe puxava pro lado Sai, foi, sem maconheiro, né? Caraca, com tatuagem Então, nossa senhora, né? Que já... Você acabou de sair da cadeia Acabou de sair da cadeia Ah, tem tatuagem, ó Esse aí, ó O cu dele já foi arregaçado Desse tamanho O buraco do cu dele Tá desse tamanho aqui, ó Acabou de sair da cadeia E vem a maconheira E se arregaçar o cu dele Pode ter certeza que é idético Tipo, né? Apontando o dedo Julgando Sem... Sem... Sem conhecer, né? Sem... Sem... Sem saber da história da pessoa Nem nada, né? E foi só quando eu vim pra cá Que eu comecei a perceber isso, né? Que você tem que... É... O mundo é bonito Porque ele é diferente, né? Ele é... Ele tem variedades, né? Então, ninguém é igual a ninguém, né? Então, por isso que eu não me... Igual eu fui lá, né? Eu me diverti pra caramba, né? Não me incomoda, né? Saber que ele tá tudo Não foi uma maconha E ninguém tá enchendo no meu saco, né? O problema vira Quando a pessoa começa a entrar No quadrado do outro, né? Começa a atingir a outra pessoa, né? Começa a incomodar a outra pessoa, né? Aí é um problema Coisa que o álcool causa muito aqui, né? O álcool causa... Porque aqui o povo bebe muito, né? Mas muito mesmo, né? E às vezes acontece de... Tipo assim, naquela... Naquela euforia ali do álcool Tá todo mundo bêbado ali E os caras começam a se estranhar E começam a virar briga Aí a pessoa já tá invadindo o espaço do outro, né? E eu falo porque eu vejo, né? Eu vejo direto Eu saio bastante No final de semana Muitas vezes eu sou sempre Em algum canto aí, né? Então eu vejo muito isso, né? Tem uns lugares mais tranquilos, né? E tem lugares mais... Mais problemáticos, né? Mas a essência é aquela ali, né? Mas também eu não vou julgar os caras Porque os caras tá tudo lá chapado Tá tudo lá caindo na porta do bar Lá e cada um tem uma vida, né? Cada um sabe o que que faz, né? E eu aprendi, né? Morando aqui, né? Vindo pra cá Depois que eu vim pra cá Que eu aprendi que isso é errado, né? Que é... Que a gente tem que conviver com isso, né? Não é um problema o cara ser baiano O problema é o cara ser nordestino O cara ser africano O cara ser homossexual O cara ser maconheiro O cara ser, né? O cara tá fazendo a vidinha dele ali Tá trabalhando, tá pagando a droga dele lá Não tá enchendo o saco de ninguém, né? Como eu vejo, né? Igual eu falo, né? Vizinhos, né? De casa, né? O cara tá lá de fora lá Enrolando o cigarro dele de boa Fuma aquele negócio Tá lá lavando o carro dele Um puta de um carro Porque o cara é um puta de um empresário Trabalha bem, né? Ganha, ganha bastante, né? Tem uma casa boa e tudo mais Fuma lá o negócio de lá E não tá enchendo o saco de ninguém, né? Então, tipo assim Eu vou falar sobre o saco O cara é maconheiro, né? Não, vou falar isso pro cara, né? Vale também pela religião, né? Tudo mais Que é o que gera violência Entre violência e intolerância Em cima de intolerância, né? Porque, ah, o cara é católico Ah, o outro evangelho que grita demais Ah, mas você é um pedófilo Ah, mas você é um cara que rouba dinheiro Ah, você isso, você aquilo Então Não é fácil Mas também não é difícil, né? É o equilíbrio, né? Dá aquele equilíbrio ali E, né? Eu vou falar, né? Tipo, vou repetir, né? Eu só aprendi, né? Eu só Ah Aprendi a ter essa visão Depois que eu vim pra cá, né? Porque antes era Era o que eu escutava, né? Você Faz parte de uma comunidade Que onde todo mundo fala isso Todo mundo aponta o dedo pra aquilo Né? E então Você acha que aquilo é normal, né? Eu ia falar Ah, o homossexual é idético, né? O cara, esse cara Esse cara é doente, né? Então, pra ver Todo mundo falando, né? Realmente vai ser assim, né? Só que na realidade Não Pensa nos anos pra trás, né? Como é que era, né? Que era imaginado, né? As pessoas, né? Na época minha Antes de eu sair do Brasil Quem tinha tatuagem Era esse negócio de De Né? Vagabundo, né? Ex-presidiário, né? Quando eu cheguei na Itália Que eu vi Todo mundo tem, né? É difícil achar um que não tem, né? Eu, caraca, mano Todo mundo saiu da cadeia aqui dentro, né? Todo mundo Todo mundo foi preso, né? Todo mundo tem, né? Agora fica mais difícil Achar um que não tem Né? Um que não tem Do que aquele que tem, né? Então, quando eu cheguei lá Que eu vi Todo mundo tem a tatuagem, né? Todo mundo no braço No pé Na cabeça No olho Na cara Pra tudo quanto é canto Eu falei Caraca, mano Pô, foi todo mundo preso Aqui nesse país, né? Como é que é isso aqui? Não Ninguém foi preso É normal O cara escolheu Gosto daquilo Fez o desenho Nele Acabou, né? Isso aqui ninguém Faz o trabalho dele Como aqui na Inglaterra Eu vi Vejo bastante, né? Pessoa que trabalha em banco Tem tatuagem, né? Com brinco Com cabelo Meio estranho, né? O cara é profissional O cara é profissional Faz o trabalho dele Qual que é o problema? Mas, né? Pra aqueles que pensam Dentro da caixa Assim, é um problema Você tem tatuagem Você é isso Você é homossexual Você é idético Você, tipo assim Aponta o dedo, né? Ah, lá em Amsterdã Não vou lá Essa cidade está louca Pra ir lá Pra aquela bosta lá Só tem maconha, né? Sinônimo de vagabundagem Isso, isso, aquilo Então Eu aprendi que não é assim, né? Então Cada um faz o que bem quer Da própria vida Desde que não incomode O próximo, né? Estamos chegando ou não Nesse negócio Acho que essa daqui é É a segunda rotatória Terceira Agora não sei como é que é aqui Vou ter mais outra ali na frente Então lá, achei super legal Achei só, assim Uma coisa que me incomodou Mais ou menos, assim Foi esse negócio da Da prostituição, né? Que não é que incomodou Mas achei, assim, meio estranho, né? Negócio de a mulher ficar sendo exposta Tipo Eu fiz até outro vídeo falando sobre isso, né? Tipo, ficar meio que exposta na vitrine Parecendo uma mercadoria Tá certo Todo mundo sabe que tem prostituição Pra tudo quanto é canto, né? É ser hipócrita Falar Não existe, né? Tipo Tem, né? Tem pra todo mundo Aqui também tem, né? Mesmo que seja ilegal Você não vê prostituta na rua Mas tem as casas aí Tem uns lugares na internet Você encontra, né? Tem, né? Só que daquele jeito ali Tipo Sei lá Aparecendo um objeto Na vitrine Igual ali Igual tá aquela arvizinha de Natal ali E fica meio estranho, né? Fica, sei lá Acho que é É tipo uma degradação da Da mulher, né? Tipo Ela vai lá Paga lá O dinheiro lá Pra ter aquele Aquela vitrinezinha, né? E por isso que não pode Filmar elas lá, né? Não pode tirar foto Não pode filmar nem nada Porque Muitas são estudantes Muitas são empresárias Muitas são Até mãe de família Pelo que eu entendi, né? Então assim E o marido não sabe A mãe não sabe Os pais não sabem Então faz aquela coisa Escondida ali Pra ganhar aquele dinheiro Então por isso que não pode Filmar, né? Tirar foto Nem nada lá Mas não deixa De ser estranho Tipo Sei lá Parece um Como eu falei Um objeto Não é uma mercadoria, né? Tá ali pra Pra ser escolhida Como se fosse Sei lá, né? Pão na vitrine Ixi, tem outra ali, ó Tô vendo a roda De um caminhãozinho ali Acho que tem um dentro E o pátio é pequeno Negócio aqui Ficou Tem esse aí que tá aí dentro Tava aí dentro aí E tem um outro Tá lá na rua Lá, né? Deixa eu socar aqui, ó Ele sai Eu dou uma rézinha lá Que eu tenho que Tem que dar um L Aqui de novo, né? É o famoso Os pátiozinhos Dos L, né? Vamos lá Esses daqui Me lembram muito Os pátios lá da Itália Vão? Ai, delícia, né? Olha, não vai dar ainda não, ó A caixa de lixo ali Pra... Eita, porra Deixa eu modificar aqui De novo aqui Que não Não ficou do jeito Que eu quero, não Vamos ver agora É, a caixa do lixo Pra incomodar ali É sempre Delay, né? O problema é a pontinha Dela ali, ó Aí Passou Passou Mas não vai ainda não É, a caixa do lixo Vamos ver Vamos ver Aí, oi Bom, é bom reviver, né? O passado, né? Ela não foi ainda não, porque ainda tem que tomar cuidado ali com a... Como é que chama ali o corrimão ali, né? Porque a porta ali é colada na escada E tem um corrimão ali, né? Se quebrar aqui lá, já... Você já viu, né? Tem que ser... Passar raspão lá, né? Eu amo a minha profissão Fiquei quase duas horas ali fora esperando, né? Ali ficou bom? Tem outro caminhão lá fora, lá, né? Não sei se o cara deu a volta ali, porque pode ficar parado ali Olha lá o corrimão lá, ó Tem que tomar cuidado pra não bater lá, né? Obviamente, né? Se não tivesse esses lixos aqui, daria pra entrar, fazer o giro e... De boa, né? Mas... Vamos reclamar, não? Porque tá... Tem coisas piores por aí, né? A gente já pegou bucha muito pior, né? Então... Digamos que tá tranquilo, né? Tá suave, né? Tá... Porque se a gente reclamar de um pátio grande desse aqui Quando a gente pegar umas buchas piores Igual as obras aí, né? Que a gente já pegou aí A gente vai falar o quê? Foda! Eu acho massa demais Tá aí, galera Um monologozinho aí no começo A manobrinha no final E é nóis Curtiu, já sabe, né? Like pra fortalecer a amizade Ou melhor, vou encerrar agora, não Vamos fazer a saída, né? Porque tem a saída também Vou deixar pra encerrar o vídeo na saída Fica aí, hein? Novela pra macho Ó a novela que tem mijo de égua Vambora? Ah, acabou Foi até rápido, né? Porque a... Apesar que não eram muitos Mas... Foda, né? Obviamente, bem no meio da... Da gravação A bateria pega e acaba, né? Normal, né? É normal, é normal? Acontece toda vez, né? O telefone toca Ou a bateria acaba Acho que é mais fácil descer ali E apertar o botão do semáforo Então não vai parar, não Ok, agora vamos em direção a Clacton Daqui até lá tem 55 milhas Vai dar uma hora Uma hora de viagem, né? Dependendo do trânsito, obviamente 55 milhas Vai dar uns... Uns 90 quilômetros, né? Por aí Não é muita coisa Deixa eu socar nesse buraquinho aqui Pra sair lá do... Da faixa lá Só que agora eu vou ter que comer pro lado de lá Porque senão eu não viro, não Então eu vou sair roçando esses negócios aqui tudo E tem um carro Tá bem aqui colado aqui Não dá nem pra ver ele aqui Eu tô vendo ele pelo espelho ali Eu não tô vendo ele Do jeito que eu tô aqui Eu não tô vendo ele, né? Tô vendo ele pros dois espelhos aqui, né? Vamos olhar só um pedacinho Por aquele de lá E esse daqui nada, né? Aí, aí Olha lá Opa! Uhul! Caminhão é foda! O cara tá preocupado Olha só o tanto de olho Que a pessoa tem que ter, né? O preocupado Você tem que tá olhando o carro Que você não tá vendo aqui Tem que tá preocupado Porque esse lado de cá Que tava em cima da calçada Que se garra no murinho dessa aqui E faz o regaço, né? E o bom dessas geladeiras Só pra complementar mais um do vídeo aí, né? O bom dessas geladeiras E o foda ao mesmo tempo Porque a geladeira Ela é debaixo da carreta Então você pegou um bico Do negócio desse aqui E o telefone toca de novo Pegou um bico do negócio desse aqui Esse ferro aqui Ó, esses murinhos aqui, ó Não é que você vai arranhar lá de baixo Ou vai arranhar aquela Aquela barra de proteção ali Você vai arrancar a geladeira de lado, né? Imagina Aí fode, né? Uma larga bem de novo aí Se o maldito do semaforo abri Abre, maldito! Amarelo Bora Aí, oi É isso aí Curtir, já sabe, né? Like pra fortalecer a amizade É nóis E clandestinos Só ir de lá E diretamente de Highlight Deixa o vídeo pago Beijo da bunda Até a próxima aí Fumo Tchau